e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está colocando o coldre da polícia no traje aqui da sua arte rapaziada exatamente isso e também a galera me perguntou bastante aí eu sei que isso muita gente já sabe mas alguns não sabem então já vou aproveitar nesse vídeo aqui e trazer também como você coloca a máscara né a máscara bala clava ali no traje da sua arte sem desbugar todo o traje sem perder o capacete nem nada tá bom pessoal então vamos lá é o seguinte a galera me perguntou muito aí mano como é que eu faço agora para colocar o coldre aí no meu traje da sua arte tá bom pessoal então vamos lá eu quero ensinar isso daí devido muito muitos comentários né tanto do coldre como de colocaram a máscara tá certo eu vou ensinar aqui nesse vídeo agora vamos lá eu achei também que ficou faltando um traje da sua arte um traje policial sem um coldre com arma não vai né galera então vamos lá tentar e então aqui primeira coisa que eu vou falar para vocês tem três formas de você tá colocando esse coldre aqui nesse traje vamos lá vamos lá a primeira que é acessível a todos modo diretor a irmã no modo diretor tá funcionando ainda tal galera vai tá funcionando perfeitamente após as máscaras natalinas sair da sessão online saiu da sessão online vocês vai conseguir colocar como que é vai fazer todo o processo de congelamento eu vou gravar um vídeo fazendo isso tá bom galera que não adianta quem já manja já sabe faz o processo todo de congelamento acha a máscara que não desbuga depois congela tudo tá certo e aí é deixa só desbugado ali a parte que vai aparecer o coldre você acha o coldre no modo diretor segundo processo modo criador tá bom modo criador é um conteúdo que eu nunca trouxe aqui no canal porque exclui o segundo personagem e o meu segundo personagem é muito valioso para mim ok para mim minha opinião eu não curto muito modo criador mas eu vou ver se eu faço uma outra conta ali já vou deixar tipo para algumas exceções ali de eu trazer algum conteúdo de modo criador tá bom galera não 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 é um método que eu curto muito mas é só minha opinião sei que para muitos aí é muito bom pessoal manja bastante mas é uma parada que além de você ter que excluir segundo personagem tal você perde os trajes atuais então você já tem que fazer um pack já de 10 trajes de uma vez e tudo mais certo e vamos lá terceiro método com a máscara do crampos ou a meia na canela é um conteúdo também que fica meio limitado que alguns não tem e outros tem enfim eu vou trazer esse daqui por enquanto é o primeiro que eu vou trazer da máscara tá bom quem tiver a máscara moda de aí a máscara ou meia vermelha ou crampos tá bom galera ou até mesmo ali é aquela do abominável homem das neves tá bom galera que essas três aqui beleza quem tiver essas três no personagem feminino vai conseguir fazer esse método aqui de colocar o coldre no traje da polícia ok então vamos lá outro detalhe aqui pessoal tá vendo aqui o meu traje da swat ó tá escrito nose ali porque eu fui convidado para o serviço se eu abro o serviço eu pego o traje escrito policial beleza como eu fui convidado eu peguei o traje escrito nose tá bom então vamos lá como que vai ficar o seu traje com esse método aqui galera ó eu vou mostrar aqui ó eu já tenho aqui eu já fiz beleza e tá aqui ó ó um quadro e a máscara olha só olha que top que ficou só que olha só o detalhe também acabou é com esse método sumindo a palavrinha mod né a palavrinha mod não é a palavra que tem no traje escrito nose tem a policial tem a nose então se você quiser fazer com crampos dessa forma e não se importar da palavra sumir você faz eu não sei se lá no diretor ou no método do criador a palavra vai manter se alguém for testar e me avisem aí por favor tá bom se a palavra manteve aí após colocar o coldre no traje beleza mas é dessa forma que vai ficar ó ficou show de bola porém sem a palavra aí escrito policial ou se você tiver escrito nose né vai acabar lá sumindo beleza então vamos lá no tutorial monstro aí é o seguinte pegou o seu traje da polícia vem aqui e deixa salvo no primeiro slot aqui da sua listagem de trajes beleza show de bola agora a gente vai apertar start vamos lá em jt online e vamos trocar de personagem indo para o personagem feminino então vamos lá pessoal aqui é o seguinte ó chegando aqui no nosso personagem feminino aí eu já tô com o traje montado mas eu vou mostrar aí no passo a passo para vocês beleza o que que vocês vai vir fazer ó vamos vir aqui na parte de na loja né na parte de roupa de bermuda de calças beleza vamos vir aqui em calças esportivas e vamos deixar aqui a calça larga malhada ok calça larga malhada certo aqui galera a gente vai fazer o seguinte ó como vem aqui em jaquetas de trabalho tá bom e vamos colocar a campo fechada pêssego se para você tiver campo aberta pêssego coloquem aí que eu vou mostrar que a gente tem a opção de fechar no menu de interação tá certo então coloque aí ó campo fechada pêssego se para você tiver campo aberta pêssego coloquem que eu vou ensinar vocês como fechar tá bom beleza colocou agora a gente vai vir aqui em camisas de tráfico de armas aqui ó camisetas de tráfico de armas vai lá na última número 60 camiseta digital azul camiseta digital azul tá bom aqui galera ó é estilo tá bom vamos vir aqui em de jaqueta aqui ó tá vendo ó a fechada eu posso colocar aberta tá vendo ó aberta fechada aberta fechada beleza então a gente deixa fechada tá bom aí as aqui a gente vai vir agora na parte de calçados tá bom pessoal calçados vamos colocar aqui tênis esportivo cano alto simples rosa cano alto simples rosa beleza agora a gente vamos finalizar ali na parte de acessórios da loja tá bom e vamos colocar a luva beleza vamos colocar a luva aqui e aí vai vir é tática selva clara tática selva clara que é essa daqui beleza e aí pessoal vocês finalizem aí colocando a máscara tá bom que se você estiver aí tanto faz a meia vermelha como faz pode ser a do crampos tá bom ó já do crampos aqui e tenho a meia vermelha beleza então vamos lá eu vou agora é ir lá para corrida contra o relógio tá bom pessoal chegando lá eu volto com vocês beleza pessoal chegando aqui na corrida no desafio contra o relógio né eu vou mostrar para vocês aqui no mapa se você tá vendo esse vídeo é um outro dia galera não importa onde a corrida vai estar tá bom não importa onde esse desafio vai estar ele pode é toda quinta-feira ele muda de local né rockstar muda não importa onde vai estar achei ele no mapa e faça aí o método beleza então aqui galera eu vou vir aqui agora vou sair daqui beleza vou pegar um carro de rua um carro particular de vocês como vim aqui em cima seta para a direita iniciou agora perto start gta online vamos vir aqui na troca de dois personagens voltando para o personagem masculino o pessoal a gente vai tá aparecendo assim ó na sessão tá bom dessa forma que concordo e dessa forma aqui beleza do jeito que aparecer já perto start gta online serviços jogar serviços criado pela rockstar vamos ver aqui em missões competitivas e vamos entrar aqui no porco fardado pessoal aqui no lobby do serviço a gente vai vir roupa duas setas para a direita vai deixar posse do jogador confirma as definições convim convidar automaticamente todos da sessão atual é meu meus amigos tá bom membros do comando e vamos deixar aí a entrar alguém no serviço opa o joão craft 360 seja bem-vindo aí molecote tamo junto o pessoal assim que aí alguém entrar para ajudar vocês tá bom vocês clique aqui para jogar e vamos fazer o merg entre os trajes aí que eu apareci que é esse que estão vendo aí e o meu aí do da suat beleza esperar aqui concluir para clicar para jogar beleza pessoal aqui ó o seguinte ó trajes possuído uma para a direita uma para a esquerda e tá aí galera ó o merg aí ó traje com cinturão do paramétrico beleza já mandar um salve aí para o josé que tá aqui ó o o bender chapado né cadê o outro é a bolsa era três vazou tá então aí o traje do bender aí ó show de bola então agora clica aqui pronto para jogar beleza e vão aí para o método aqui agora de retirar o traje do serviço o pessoal aqui para retirar o traje como que a gente vai fazer menu de interação tá bom vamos em acessório vamos colocar o respirador ou a escuta lcd beleza vamos vir aqui ó menu de interação estilo acessório equipamento ó vou dar uma cliquezinho certa para a esquerda vai vir a escuta lcd tá bom ou vocês finalize aqui o serviço ou vocês saem direto eu vou sair direto vou do gta online criador do criador eu crio uma sessão de convite pessoal chegando na sessão tá bom vem aqui para a loja de máscaras beleza vem dar uma setinha para a direita aqui agora vem e salva o traje tá bom vou salvar em cima do que eu já tenho ali swat coldre beleza salvei o traje tá bom salvei o traje irmão então tá galera é o seguinte ó agora vem aqui ali no telescópio daquele parquinho ali ó tem um parquinho bem aqui do lado da loja de máscara tá vendo um parquinho aqui tá bom e aí bem aqui no final da plataforma aqui tem um telescópio beleza vamos usar ele aqui para bugar que a gente vai fazer aqui galera coloca aquele primeiro traje lá o nosso capacete aqui ó vamos selecionar ele beleza seleciona ele vem correndo aqui ó no cantinho andando aqui ó andando seta para a direita ei não tem dinheiro dá sem dinheiro né rapaziada vamos colocar uma graninha aqui colocar uma merrequinha aqui no nosso e depositar uma graninha aqui tirar o dinheiro da mão ali sacar né tacar uma graninha por 100 mil ali vamos aí não vai dar para fazer os trâmites aqui né beleza agora sim vamos lá posta aqui setinha para a direita aí vai dessa bugada segura o menu de interação vai vir estilo vai vir lá no traje do coldre beleza cadê o traje do coldre ilho aqui ó traje do coldre clica tá bom agora sai andando e aí já pegou tá bom galera o capacete no nosso traje do coldre beleza agora a gente vai salvar tá bom galera a gente vai salvar esse traje aqui um capacete vai salvar esse traje aqui um capacete tá certo ó vem aqui salva ele aqui no traje do coldre beleza e vamos fazer o seguinte agora tá bom tá bom salvou beleza beleza agora a gente volta aqui vem bala clavas a última clica lá para cima a última lá embaixo ó essa daqui ó larga preta beleza comprem ela aí tá bom agora vamos fazer o seguinte vamos voltar lá e agora a gente vai bugar essa máscara no nosso traje a gente acabou de fazer do coldre tá bom você pode colocar no outro a irmão não quero quero fazer só a máscara pode ser também tá bom pega e coloque a máscara aí qualquer traje vai vir aqui correndo beleza e ó andando aqui agora fica andando setinha para a direita bugou segura o menu de interação vem aqui em estilo vai lá no traje do coldre clicou sai andando tá bom galera e aí vai pegar a máscara no traje beleza agora é só ir lá salvar tá bom molecada e aí tá aí seu traje da suat completão tá bom como eu falei ficou sem a palavrinha ali mas está com o coldre e aí vocês decide aí beleza espero que vocês tenham gostado arrebenta no botão de like vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto assim eu eu Legendas por TIAGO ANDERSON